Meu palco, velho. É, aqui faz o paladinho. Alô! O boi usa! Gente, tá gelado demais! Desliga essa porreta! Essa é a dalgisa, a mulher que não tem coração. Fez de tudo, roubou meu dinheiro, me deixando nessa solidão. Meu lá tá no gelo, cara! Essa é a dalgisa, a mulher que não tem coração. Fez de tudo, roubou meu dinheiro, me deixando nessa solidão. Eu tenho aqui em minhas mãos a carta de uma mulher muito querida, muito bem vista. Ah, dalgisa! Essa mulher que todos nós conhecemos, rapaziada do Metrópolis, João Lixão. O Babu conhece muito bem o Babu, o Gara, desculpe, é uma rapaziada diferenciada. E a história sempre se repete, é mais ou menos assim. Adalgisa, seu marido tá lá no Metrópolis, você tá sabendo? Não! Meu amor, o teu amor, não nos faz assim! Não me dá pra mim! Pisa! Então, bahi' nó, tem dor de fim! Dos meus filhos, do garimbo, isso é o fim! Vou tomar veneno, baby O que vai ser de vez? A noite vai, eu te amo A noite eu te veneno Meu amor do dia é grande Falo, baby, que é sincero Se você tem sorrido Foi em gratidão Eu te amo Meu amor, por favor, não faz assim Analgiza, oh my love, tens ódio em mim Os meus filhos do garimpo, isso é o fim Vou tomar veneno, baby, o que vai ser de vez? Analgiza, eu te amo A noite eu te veneno Meu amor do dia é grande Falo, baby, que é sincero Se você pés comigo Foi em gratidão Foi em gratidão É desse jeito Senta Essa eu quero pra mim Essa eu quero, eu vou esplicar Você paga pro meu nenê Vou pegar pro Rafael Vou apresentar essa banda aqui Na guitarra, ele O menino que é um frango de granja Tiago Do contrabaixo Ele que é o time Reddick do Cerrado Isso eu tenho que tocar baixo O time Reddick original toca a guitarra Não é de Cerrado, eu toco abaixo Juninho Na outra guitarra Ele que gosta muito da Volkswagen É o Cowboy Túlio Na batera, o mais louco Muito obrigado Até a próxima, valeu Tchau O Jornal tem dois cus Não fala isso, menino Tá tudo errado